A equipe, a parceria com o Corinthians, nós somos um departamento de futsal independente do Corinthians e faz já 20 anos, 20 e poucos anos, mas mais ou menos, aproximadamente 20 anos e a ideia foi, o início foi jogar estadual, jogamos 3 anos estadual e como os custos mudaram, aumentaram muito, a gente parou, né? Aí, se dedicamos aos campeonatos da cidade e com o tempo, a gente foi, hoje, a nossa equipe do Corinthians é uma das mais vitoriosas que tem, com vários títulos estaduais, do cidadino, tanto de campo como salão e o futuro delas depende delas mesmo, querer e ter responsabilidade para vir e dranar, né? A gente sabe do custo, sabe da vida particular de cada uma, que é difícil em questão de quando casa, quando vem filho, trabalho, mas a gente está disposta a dar continuidade, tanto é que a gente segue com o trabalho, né? E as portas estão abertas para quando os meninos quiserem aparecer aqui.